Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Caramba, galerinha! Esse quadrinho que eu tô lendo é muito bom, é um quadrinho de super-herói e ele se chama Hulk! É um quadrinho do Hulk e o Hulk é o meu super-herói favorito, eu gosto muito dele, eu gosto de todos, mas o meu predileto é o Hulk. E galerinha, eu tenho um desafio pra vocês, eu desafio vocês a deixar o like, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários qual é o super-herói predileto de vocês. Então, eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que digitar o super-herói predileto aí nos comentários. E também tem que se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Pra receber todos os vídeos novos. E também, eu não tenho só o quadrinho do Hulk aqui na minha biblioteca, eu tenho vários quadrinhos. Por exemplo, eu tenho o quadrinho do Hulk 2, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, do Capitão América, do Flash e muitos outros aqui. Então, eu gosto muito de ler quadrinhos, só que eu já li todos esses e eu preciso passar na banca pra comprar mais quadrinhos. Mas antes, eu vou perguntar pro Pixelossauros o que ele acha de super-heróis. Qual é o super-herói predileto dele? Pixelossauros, olha aqui, eu tenho uma pergunta pra você e pro Pixelou Junior. Qual é o super-herói favorito de vocês? Ah, faz sentido, ele gosta, o Pixelossauros gosta do, é, de qual mesmo? Do Aquaman! É, faz sentido, porque o Aquaman cuida do oceano e também dos animais aquáticos e você é um animal aquático, né? E o Pixelou Junior? Pixelou Junior, qual é o super-herói que você mais curte? Nossa! O Pixelou Junior disse que gosta do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho. Ah, eu acho que eles são os super-heróis do Bob Esponja. Que legal, eu também gosto deles. Nossa, eu assisto muito o Bob Esponja, também gosto do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho. Mas, olha aqui, eu vou lá na banca, Pixelossauros, e vou comprar umas revistas de super-herói pra eu ler, tá? Então, cuida aí do Pixelou Junior. Tchau! Ai, caramba, eu tenho que ir lá na banca porque... É... O que que é isso? Pera aí, Pixelossauros. Tem uns... umas casas de cabeça ali fora. O que que será que é? Ah, é... Obviamente, são casas, porque tem porta. Por que você... Mas são casas sim, tem porta. Se tem porta, é uma casa. Se tem porta, é uma casa, Pixelossauros. Ah, mas tem... Qual é o formato? Eu não sei. Pera aí. Ah, ele tá perguntando qual é o formato das cabeças. Pixelossauros, eu acho que são dois YouTubers. Você acha? Caramba, o Pixelossauros acha que esses são YouTubers famosos. E... E tão morando do lado da minha casa. Pera. Eu acho que eu conheço esse cara aqui. Ah, você é... O Minguado. E esse daqui é... O... O Authentic Games. Caramba. Eu acho que é. Eu acho que é. Pixelossauros, eu acho que é o Minguado. O Authentic Games. Caramba, caramba, caramba. Quem será que é o YouTuber que tá aqui fora? Eu acho que é o Minguado e o Authentic Games mesmo. Pera. Mas o Minguado, se eu não me engano, ele é vermelho. E esse daqui é verde. Qual é o YouTuber que usa o chapéu verde? Ah, você acertou. Eu acho que é mesmo. O Robin Hood Gamer. Sim, ele usa o sapéu verde. E esse daqui, eu acho que não é o Authentic Games. Parece, mas eu acho que é o JP Plays. Caramba, galerinha. Esse daqui é o JP e esse daqui é o Robin Hood. E Pixelossauros, eu acho que tem dois YouTubers famosos morando mesmo do lado da minha casa. O JP e o Robin Hood. Caramba, que legal, né? Você acha que eu devo visitar eles? Sim, tá bom, eu vou lá, meu amigo. Ai, caramba, eu vou visitar um deles. Eu vou escolher, deixa eu ver. Ai, caramba, eu tenho que escolher um dos dois pra visitar primeiro. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui. JP foi o escolhido. Caramba, então eu vou visitar a casa do JP que ele tá morando do lado da minha casa e agora eu tô feliz. JP é... JP? Ai, ai, que? Sai! Não! Que? Não, sai! Que que é isso? O JP me matou. Pixelossauros, você viu isso? Caramba! O JP é do mal. Ai, fecha essa porta, fecha essa porta. JP, que que aconteceu com você? Eu sou seu amigo. Caramba, será que o Robin Hood também tá assim? Eita, tá aberto. Ai, fecha. Ai! Calma! Sai! Ai, 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 pera, deixa eu sair. Não, Robin Hood, por favor, não me mata! Galerinha, o JP e o Robin Hood estão do mal. Pera, mas não devem ser, porque eles são meus amigos e eu tenho certeza que eles não são do mal. Será que não são eles? Ai, pera. Não, eu tenho que tirar todas as minhas dúvidas, então eu vou ligar pro Robin Hood agora e perguntar se ele tá morando do lado da minha casa. Se ele não estiver morando lá da minha casa, quer dizer que esse Robin Hood não é o verdadeiro. Eu vou pegar meu celular e vou, ai, caramba, eu esqueci o número do Robin Hood. Pera, eu tenho que pegar aqui na minha biblioteca, na minha agenda telefônica. Ai, pera, 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 deixa eu vir aqui e aqui, deixa eu ver, é, Robin Hood, Robin Hood, aqui, Robin Hood, é só anotar o número. Aqui, e pronto, anotei o número do Robin Hood, agora é só ligar pra ele. Vamos ver se ele vai atender. Vamos ver, tá tocando, tá chamando, tá chamando. Ai, ele atendeu. Alô? É, Robin Hood? Sim, é o Pixel, tudo bem com você? Ah, sim, que bom que você tá bem. Eu? Ah, então, eu não tô muito bem, não. Por quê? Porque eu acho que você tá morando do lado da minha casa e você acabou de me atacar. O quê? Você não me atacou? Como assim? É igualzinho a você. Sim. Ai, caramba. É, como que é? A casa? A casa tem o formato da sua cabeça. Como assim? O quê? Ai, pera, eu vou fechar a porta. Caramba, é verdade. É, tem outro youtuber sim aqui do lado. É, é o JP. O quê? Os dois são do mal? Caramba, eles também te visitaram? O quê? Eles atacam casas? Ai, caramba, caramba. Pera aí, então. Ai, pera, pera. Eu vou entrar. Tá, eu tô dentro da minha casa. E agora? O quê? Agora é só ficar aqui? Como assim? Eu vou deixar os dois ali? Ai. Eu vou, eu caí aqui, desculpa. Eu vou deixar os dois ali? Como assim? Mas e se eles entram na minha casa? Mas, ai mesmo que minha casa seja reforçada, eles podem pegar meus animais de estimação. Pixalossauros e Pixalossauros e Pixalos Júnior. Sim, eu tenho dois animais de estimação, Robin Hood. Você não lembra? É. Ai, caramba, é verdade, né? Eu tenho, sim. Sim, eu tenho coisas pra derrotar eles. No meu compartimento secreto tem várias coisas pra derrotar esses youtubers do mal. Ai, tá bom, então. Eu vou derrotar. Muito obrigado, Robin Hood. Desculpa o incômodo. Tchau. Galerinha, o Robin Hood disse que esses daí já visitaram eles. E eles são do mal. Sim, eles são definitivamente do mal e precisam ser parados. E agora eu vou derrotar eles. Porque o Robin Hood falou que não é ele. Então, agora eu tenho certeza que não é o Robin Hood de verdade. Então eu posso atacar com toda a minha força. Com meus itens do esconderijo secreto. E agora eu vou derrotar esses youtubers do mal. Vou pegar aqui, ó. Os meus itens vão pegar tudo. Tô bravo. Vou pegar aqui, ó. De uma vez. Vou pegar também minha shuriken aqui, ó. Vou derrotar esses youtubers. Vou pegar os itens mais fortes do meu minecraft. Aqui, aqui, ó. Agora sim. Eu quero ver esses youtubers tentarem pintar comigo aqui. Ha! Eu sou o youtuber mais forte do mundo. Mentira, eu não sou. Mas com esses itens eu acho que eu sou o mais forte. Agora eu vou aqui no Robin Hood. E Robin Hood, você não quer tomar um café de espadada na cara. Ah! Ah! Você é do mal. E você não é o Robin Hood de verdade. Agora você já era. Sim, eu sou mais forte de que todo mundo aqui. E você não vai nem conseguir me bater. Ó, ó, ó. De esquiva. Eu sou um esquivador. Sai da minha piscina. Você tá sujando minha piscina. Você é do mal e deve estar tudo sujo. Nem toma banho, certeza. Nem toma banho esse youtuber do mal aqui, ó. Ah! Você é do mal. E o Robin Hood do bem não é você. Ha! Derrotei ele. Agora ele vai ficar aqui afogando a piscina. Ha! Agora é só derrotar o JP Playz. Então, eu vou fechar essa porta aqui porque vai que ele visite de novo minha casa. Vai que outro youtuber visite a minha casa. Agora é só derrotar o JP Playz. JP Playz! Você tá afim de comer um almoço de espadada na cara também? Ha! Agora você já era, JP Playz do mal. Sim, você já era. Aqui, aqui e aqui e aqui. E espadada na cara. E espadada, espadada. E agora sente a minha shuriken. Ai, escudo, escudo, escudo. Escudo. Shuriken, 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 shuriken. Espadada na cara. Foi! E agora eu fecho aqui. E pronto. Agora tá tudo, tá tudo, tudo feito. Tudo foi feito agora. E já derrotei o Robin Hood e o JP Playz do mal. E eu quase quebrei a minha espada neles. Mas, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu consegui derrotar o JP Playz e o Robin Hood do mal. E o quê? Pixel Sauros, o que você disse? Eu agi que nem o Hulk. Ah, não foi que nem o Hulk, mas foi como um super-herói. Sim, sim. Você acha que eu sou um super-herói? Caramba, que legal. Ai, eu acho que toda turminha aqui, que é pixelzinho, também é super-herói. Sim. Então, se você gostou, deixa seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima. E fui!